Toca, abertura, take you. Toca. Jesus, vamos lá. Alegria! Já é pra interagir? Ainda não. Mas tem entrevista. Tem entrevista. Ah, é hoje o trem tá torando. Hoje é toca dos venenosos, né, meu diretor? Hoje é toca dos venenosos. Vai pôr um trem aqui atrás ou tá difícil? Que hoje vocês sucharam a gente aqui no fundo verde. Claro, não. Eu faço isso sem andar, né? Essa vai ser a minha. Nossa, eu quero mais participar, não. Tamo no croma porque a gente tá em obra. Tamo fazendo aqui, ó. Ó, ó, Bebe! Meu patrão tá, ó. E aí pra melhorar a nossa estrutura, né? Sim. É isso. Agora a gente tem grandes luzes, grandes câmeras. As câmeras ainda não, porque roubaram as câmeras. Mas a gente tá resolvendo isso. Temos uma leve, mas a gente vai descobrir. Porque aqui na Ambev não é brincadeira. Aqui não, né? Lá na Ambev. Aqui no Guaraná Antártica. Não é brincadeira, não. É, não. Falando nisso... Já tomou o seu Guaraná Antártica hoje ou tá difícil? Ah, vamos dar uma colada? Com laranja é bom, hein? A Eduardo é super assustada. Fica assustada, meu amor. Eu te odeio, meu amor. Coisa linda. Adoro quando uma mulher me odeia. Mulher linda dos olhos claros assim. Eu gosto assim. Minha querida, analisamos vários currículos aqui, né? E o seu foi selecionado. Ó que coisa boa. Obrigada, me esforcei muito. Peguei do Google. Para você conseguir essa oportunidade incrível de ser uma venenosa, você terá que participar, precisar passar pelo nosso teste aqui do RH. Não sabe ler, p***. Eu tô aprendendo. Quero influenciadora. Para você conseguir seu porniteiro... Cara influenciadora, para você conseguir passar neste... Você vai ser uma venenosa? Ainda bem que eu ganho muito pra estar aqui, viu? Meu amor, você pode falar um pouquinho de você, tá? E o que te garante como conselheira de um bando de gente? A gente precisa saber de você, minha linda. O que te garante? Exato, como uma conselheira de um bando de gente. Porque eu tenho muita experiência já. Em quê? Ó, não dá pra fazer, amiga. Eu não consegui pensar. É isso, meu amor. A gente vai fazer uma entrevista. Ela não respondeu. Eu não quero mais esse emprego. Hoje, nós precisamos de conselho. Não só nós, como a grande mídia. Antes, a gente vai começar uma avaliação sua que tem um questionário leve. Entendeu? Cheio de alternativa. Isso. Ai, que bom. E aí você vai escolher a sua alternativa. A gente vai ver que você está apta. Para ser uma venenosa. Ser uma venenosa. Para ser uma venenosa. Eu achei que nós não iam conseguir dar esse texto hoje. Você vai perder da veneno. Não me critica, não. Porque a boca que me beija não pode me criticar. E se você sai com uma pessoa, ela some e para de te responder. O que você faz? Manda mensagem desesperada? Bloqueia quem perdeu foi ela? Não faz nada porque você faz isso até com seus familiares? Ou você vai dar um grau de bicicleta na praça? Ah, deixa eu ver. Manda mensagem não, que já me bloqueou nesse momento. Bloqueia quem perdeu foi ela não também. Não faz nada porque você faz isso até com seus familiares. Eu amo minha família, eu nunca farei isso. Mentirosa. Olha o clima tenso. Meu editor, põe um clima tenso aqui escrito aqui para mim, por favor. A Duda demora três dias para a gente poder no zap. Não, você responde muito rápido. É verdade. Então eu ia dar um grau de bicicleta na praça. Você não vai andar de bicicleta? Eu sei. Então traz a bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta não. Você não sabe? Próximo questionário. Eu vou te ensinar então. Não olha muito não. Se a gente estivesse num navio afundando e você tivesse dois coletes, você... Salvaria a veneno. Salvaria a Sofia. Porque tem que continuar com o programa, né? Usaria os dois coletes para ter garantia dobrada de segurança. Tá rindo do meu sotaque xinofóbica. Número D. Usaria em você e em alguém da equipe Coisa Nossa para essa pessoa ter gratidão eterna a você e se tornar fixa do canal. Dá para ter outra opção? Se você... Pode ser. Salvar a minha gata. Eu? Não, a minha gata que está na minha casa. E quem disse que ela vai estar no navio? Então D. Porque eu quero muito esse emprego. Por favor, cliente. Vamos dar oportunidade? É para você ver se eu mereço estar aqui como uma venenosa. Ah... Ela é tão venenosa que ela não salvou a gente. Ela quer tanto estar aqui com a gente que nem a gente ela salva. Mas eu tenho que escolher entre uma e outra e eu não posso fazer essa escolha. Então eu prefiro que é do amor, amiga. Aham. Então tá bom. Se você é venenosa mesmo, o que você faz quando mandam seu lanche com o ingrediente que você pediu para tirar? Reclame e se impõe com educação. Funcionários e garçons tamo junto, deixa o like. Come porque todo mundo erra. Come triste porque tem medo de ligar reclamando e incomodar. Ou nem come. Faz um misto quente para evitar dor de cabeça. É, C. Come triste. Come quieto e triste. E se o ingrediente for carne bovina? Aí eu mando para tua casa. Se você combina um date e a pessoa não vai, você chora em espaço público utilizando todos os recursos que aprendeu no teatro. Eu falto muito. Não aprendi muita coisa. Curte sozinha. Tá. Na frente do espelho. Arruma um date ao vivo. Quem perdeu foi ele. Dá um grau de bicicleta na praça. Vai ser o D de novo. Escolha o D de. Ganha um milhão. Você gosta da grau de praça. Venha. Grau na praça. Grau na praça. Que lindo. Já deixou o like enquanto isso? E se inscreveu no canal? O comentário? Já compartilhou aí na família? Do seu tio? Então tá bom. Dá like e se inscreve. E comenta muito. Que linda. Comenta assim. Duarda, seja venenosa. Comenta aí. Deixa aí pra mim assim que eu quero ler. E vai tomar um Guaraná Antártico o melhor do nosso país. Nem parece que é zero. Você não acha que é zero? Você acha que isso é zero? Eu acho que não. Mas é. Mas é. Começando com o clima lá no alto. Eeeeee. Estamos com o bloco de notas porque teremos que avaliar a nossa queridíssima pré-venenosa Duarda. Aí no final a gente vai anotar os pontos fracos e fortes. Que ela falou que não tem nenhum fraco. A gente vai descobrir agora. Vamos com as dúvidas e problemas dos nossos queridíssimos audiência. Nossa. A concordância. Do nossos seguimores. Dos nossos... Tem que fazer tudo também, né? Sabe? Arroba Rayane EX95. Há 36 minutos atrás. Gatinhas. Estou há 21 anos solteira e não quero acabar com uma Sofia. Duda e Veneno me ajudem. Pro seu governo eu tô igual a Sofia. Eu não consigo ajudar ninguém porque eu tô igualzinha. Por que você tá me dando ela? Sozinha e abandonada. Porque eu tô dando em cima do C. Aí quando eu dou em cima do C eu não posso render pra Sofia. Mas eu vou defender ela porque ela é minha amiga, tá? Foco lá na Rayane em 95. Primeiramente. Estou há 21 anos solteira e não quero acabar com uma Sofia. Você tá há 21 anos solteira e eu tô há 23. Eu não estou com ninguém por opção minha. Porque eu cansei de correr atrás também, né? F*** nenhuma. Mas já me relacionei com as duas aqui. E elas vão falar por que eu não presto. Porque você sempre quer mais do que merece. Uhul! Te amo! Mas tem que se valorizar, pessoal. Mas como é que a gente vai ajudar a Binha ali? É, o que ela pode fazer, né? Pra não ficar como a Sofia. Eu acho que você tem que escolher menos, meu amor. Chega em determinado momento, chegou no C, não pensa muito não. Já faz assim, ó. Entendeu? Põe a lingueta pra fora e pronto. Se chegar no C, né? Sabe por quê? Aí, ó. 23 anos. 23? Mas meu coração tá inteiro. 23 anos! Não faz isso. Eu tô passando por um momento difícil. Eu tenho que me respeitar. Então, seja mais como a Veneno, mais aberta, mais... Né? Opa! Eu acho que é isso, meu bem. Não escolhe muito não, entendeu? Chega em determinado momento que você tem também atitude. Ai, vão, vão. Até se for... Sim. É isso, irmã. É isso. Não, vem. Senão você fica assim, ó. Com meia doura de cuscuz. Cuidando de gato violento. Que bate até na cara dela. E sozinha, de preto, tá de luta ainda. Eu não tenho nem argumentos. Vamos, vamos, te ajudar o Lucas aqui, ó. Seguinte, como sair da friendzone? Segunda vez que eu fico nela com a mesma pessoa. Tá merecendo, já. Nossa, com a mesma pessoa. Avisou. Já ficou na friendzone, Luda? Não. Eu vivo aqui, né? Aqui é eu, né? Vai, me f***. Olha, essa mulher não aguento mais. Eu nunca fiquei na... Eu nunca gostei de amigo. O que é friendzone? É, quando você ia se apaixonar por amigo. Ih, amigo é amigo. Eu não fico viagem, amigo meu, não, hein? Fuleira, acho que é esse. Então, tu não é amigo de ninguém daqui, né? Eu te adoro ideia em todo mundo. Hoje eu tô pros fechos, galera. Bom, eu e a Vendena, a gente não consegue dar dica, então, Tuda, dá uma dica pra o Lucas, sabe? Tem amigos gays, porque os meus amigos são gays, eu não gosto de ninguém. É verdade! Se você for amigo de alguém que você não se atrai, aí você não fica na friendzone. É, seja amigo de alguém que você odeie, que aí você não fica na friendzone, você não vai dar em cima dela mesmo. Tem amizades falsas pra não ficar na friendzone. Exato. Anda com gente que fala mal de você, anda com gente que quer ser o mal. É por isso que a Vendena anda com a gente, né? Ninguém vai te querer. O Insta de 2549. Atualmente, eu estou em um relacionamento em que ele quer que eu imponha regras, seja mais rígido, controlador e coisas do gênero. E eu simplesmente não consigo. Sou muito tranquilo, cuidadoso e confio bastante nele. Isso pode afetar o nosso relacionamento em algum ponto? Tipo assim, o namorado do Twisted quer que ele seja mais rígido e controlador. Tipo, está pedindo para o cara ser abusivo, entendeu? Mas ele não consegue. O que você acha disso, Eduardo? Acho que ele tem que procurar outra pessoa. Nossa, fica reclamando, já namora. Pegando o boi que está namorando, que é uma das coisas mais difíceis que viemos enfrentando no nosso país. Ainda está exigindo você, meu amor? Pica o pé. Não, é tão difícil hoje em dia ter... Agora eu vou falar sério. Já, bá. Hoje em dia, é difícil ter um relacionamento não abusivo. Aí o cara pede para outro ser abusivo. E no nome disso é Derixos. A diretora concordou. Arroba Sofia Gomes 7041. Eu adoro andar de moto e ando desde pequena. Só que a pessoa que eu gosto não gosta da ideia de andar, já que ela acha tudo muito perigoso. A gente acaba por discutir sobre isso e no final eu estou sempre obrigada a escolher. Ou andar de moto ou continuar com essa pessoa na minha vida. O que é que eu faço? Só queria alguém para andar de moto comigo. Carinha triste. A gente vai aqui, ó, listar vantagens que tem o namoro e vantagens que tem andar de moto. Tem coisas que tem vantagens nos dois. O quê? O ronco. Namoro, o ronca, a moto ronco. O ronco. Segunda vantagem, Eduarda. Dá para empinar na... Tem garantia? Não tem. É verdade. Na moto. Boa, Eduarda! Tem garantia. Não tem garantia. Outra coisa. Te leva para qualquer lugar e te leva para a terapia. Está mais vantajoso tem moto, eu acho, né? Aqui, ó, nós só põe uma gasolina e mete o pé. Aqui, meu amor. Tem coisa até o avião. Não era para você tocar nesse assunto, você tem que me respeitar. O quê? Eu não quero nem pôr isso. Ou seja, concluímos que ter uma moto é muito melhor. E mais barato. Meninas, eu sou muito amostradinho. Que fofo. Que fofo. Mas eu quero encontrar uma casca de bala para mim. Como faz? Primeiramente, muda esse linguajar. Tá bom, você está achando que está falando com quem? Você está falando com três mulheres aqui. Você acha que Guaraná Antártica é brincadeira? Não, ficou pesado, né? É, ficou. Você ficaria com um cara que escreve assim, Eduarda? Eu não ficaria pela falta de perfil que ele tirou assim, ó. Vila, ele escolheu, tá ligado? Ele fez assim, ó. É, para de... É, para de... Felipe Traços. Eu sempre gosto romanticamente de quem me trata bem. Isso é um problema? Não entendi. Ele é normal? Gente, primeiro eu estou normal. É, eu acho que é de quem é educado. É, quem trata bem. Ah, tá. Quem que é isso, Felipe? É você? Está rinchando aí nesse tanto? Se dá em cima de mim, você sabe como é que eu sou, né? Eu dou de novo. É isso, né, Felipe? Tamo junto. Eu também gosto. Tá certo, Felipe. Eu acho que é isso aí mesmo. Continue nesse caminho. Você vai continuar igual eu, assim. Solteira para sempre. Mas e se é alguém feio que te trata bem? Você não acha isso? Eu fico com o feio que me trata mal? É verdade. Tem esse ponto. Arlandantas. Qual a idade ideal para casar? Eu acho que não tem uma idade ideal para casar, meu amor. Você quer se casar com quantos anos? Eu acho, pode 25. Então, eu acho que é isso. Eu acho que primeiro eu quero trabalhar muito, juntar uma grana, porque casamento é muito caro. Você quer fazer aqueles casamentos, tipo, chique? Que vai aparecer tudo em revista. Então, assim, eu acho que a gente tem que estudar, trabalhar muito antes, viajar. E depois que já tiver fubangado bastante, aí casa. E depois também, meu amor, cansa? Com que idade? Isso lá meia-ano, uns 42. Oxa. Eu quero casar com 43. Se apaixonar amanhã, já tá casando, já. Se o editor poder cortar... Eu quero casar com 28 anos. E você acha que essa é a idade ideal para casar? Eu acho. Eu quero ficar grávida, ter dois filhos. Não namorou até agora? Não deu um beijo na boca esse ano. E quer casar com 28. Ela ainda tem 4 anos, amiga. Qual a idade ideal para casar? Não quero mais, não. Não quer casar? Não. Não quero casar. Não, com... Não, não, não. Com 30. 30? 30, 29. Quer definir? 3. 3? 3. Tá bom. Sado maníaco. Uai, que isso? Arroba, sado maníaco. Tem uma esposa e uma amante. As duas sabem e se odeiam. Porém, dia desses, vi uma conversa entre as duas. O que devo fazer para continuar morando em casas diferentes, mantendo uma amizade entre as duas? Ele é sado! Seguinte, eu acho que isso é conversa fiada. Também acho. Ele tá bem inventando. Inventando, quer aparecer. Olha o arroba dele, sado maníaco. Inventou agora, criou o perfil. Essa foto de perfil é o quê? Será que a gente consegue desvendar isso? Eu acho que alguém da produção, porque não tinha muito comentário, aí foi lá e escreveu isso. Inventar. Eles inventam, tem hora. Mas assim, ó, deixa eu... Espera aí! Espera aí! Para, para, para. Para, para, para. Primeiramente, olha essa parte aqui, ó. Que agora eu vou investigar. As duas sabem e se odeiam. Porém, dia desses, vi uma conversa entre as duas. O que deve fazer para continuar morando em casas diferentes? Mantendo a amizade entre as duas. Se elas te odeiam, como que elas vão ser amigas? Ah... Ué, que é meme assim. O Arda sugeriu de ter amigos que ela odeia. Para não se apaixonar. Tá vendo? Ela já seguiu o conselho. É o Arda, você tá bonita? É ela! É você, Arda. Gente, desculpa. É que eu quero continuar mantendo essa amizade que vocês têm. Agora tudo faz sentido. É por isso que aquele dia, você não foi lá para casa, né? Você estava com a Sofia. Quê? Próxima como... Comedora de cuscuz. Bituos. Só fala de amor essas três? Por que não falar de negócios? Eu quero dicas de investimento. Tá, começando... Venenos do Negócios. Vamos agora falar de investimentos. Se você compra um porco... Ele deu sinal, né? Você chama de porca? Não, meu amor. Lógico que não. Se você compra um cofrinho e todo dia você guarda um real durante um ano... Por favor, Sofia, quanto essa pessoa vai ter economizado? 365 reais. Só? Um real por dia? Em 365 dias? 365 reais? Amiga, é um real. É um por dia. 365. E aí, com esses 365 reais juntados durante um ano... Sua vida toda? Você compra fardos de Guaraná Antártica. Se você investir numa mulher que tem uma poupança bem grande, você vai ser muito feliz. Para de gastar. Fizemos uma pausa para tomar o nosso glorioso Guaraná Antártica, que refresca e ajuda na sua saúde mental. Aê! Arroba jessica-gb4ql. Vocês acham justo namorar alguém que você não tem sentimentos fortes só por parecer certo? Tipo, ser alguém que te ama como ninguém amou. Tô fora. Eu e minha filha, você tá humilhada, hein? Tem que ser recíproco. O cara gosta dela, ela não gosta. Ela que não gosta. De volta. Eu acho que eu namoraria, mas eu ia terminar, tipo, na semana. Já fez isso. Eu já pensei em namorar alguém que gostava muito de mim, porque eu falava, será que vai aparecer outra pessoa que gosta tanto de mim? Mas eu não gosto da pessoa, então não vale a pena. Não dura, entendeu? Mas vai que no meio do relacionamento você se apaixona igual. Você vai traindo, você vai se prometendo. Nossa, imagina, você tá com a pessoa e você começa a sentir atração por outras porque você não gosta tanto dela. Aí faz esse relacionamento aberto. Ixi, Maria, eu tô fora. Ó, prendam. Yasmin Emanuele 4356. O que fazer quando você já enjoou da pessoa e quer mandar ela cascar fora? Só que tem um jeito que não vai, Magda. Essa é da ghosting. Ah, não. Ghosting não. Tá começando. Vamos dar um ghost educadamente. Vamos dar um fora. Um fora educadamente. Um classe e educação. Uma tática muito boa é antes de dar uma notícia ruim, você dá outra pior. A pessoa vai chegar, a pessoa vai falar. Seu cachorro não morreu. Mentira. Juro. Ai, eu não vou conseguir. A gente terminou agora. Ai, tudo bem, tá? Vai lá, vai o seu cachorro. O meu ia ser assim. Vai terminar com quem? Com vocês duas. Ficar namorado com a mãe, que é o mesmo tempo. Meninas, obrigado por vocês serem vindo aqui. É que eu queria apresentar vocês duas. Ei, acho que vocês vão se dar muito bem. Um beijo, viu? Terminei. Sai no seco assim? É, vocês já se conheceram, aí você já tá com outra pessoa. Já posso ir embora. Toma uma p***, minha filha. Vamos embora. Ai, eu vou ganhar o cachê inteiro desse vídeo. E agora, é o quê? Vocês vão me contratar? Será? Vocês escreveram o quê? Vamos falar agora. Lá vem. Todos os pontos que eu anotei. Ponto 1. Tem olhos claros. É um ponto positivo. Quer casar? Positivo. Tá. Não sabe ler, negativo. Tem respiração alta, negativo também. Mentirosa, eu acho que é um positivo. É um positivo porque... Tá. Às vezes a gente precisa mentir. Ela tem traços de venenosa. É isso? Ela tá contratada? É isso, contratada. Então é isso, eu acho. O que é isso? Pode trazer o contrato aqui da minha amiga, por favor? Vem da ocra, hein? Fiz o contratinho, meu amor? Tem que assinar, tá? Que lindo. Que lindo. Não tem cláusula por cláusula. Por favor, vai assinando, vai assinando. Enquanto isso, você e meu telespectador de casa, deixa o like, o comentário. Se inscreve no canal também. Se inscreve no canal e deixa aí nos comentários a próxima convidada ou convidado que você deseja aqui no Toca das Venenosas. E se você quiser que essa doida volte aqui também. Se quiser novamente a nossa querida, esse controle tá me desconfigurando. Se você quiser a doada novamente aqui no Toca ou em qualquer outro programa, você deixa aí nos comentários. Venenosa, venenosa! Leve isso aqui pra eu limpar minha b...